. 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 Ele está jogando A Um top, um top também Um top de uma hora Um shot, um shot, um shot O último é Tools Não, ele é bom O que é que deixaste de ir? Por que é que deixaste de ir? Um batalho, um batalho Existe um batalho Um atalho Veja um batalho, cara, a minha garra Um perímetro nos objetivos Eu não estou sentado Boa Um é controlado Um é controlado Esse é um shot O que é? Boa Ok Vamos 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 arp were VocêUM Já rav A né um 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 Essa mancha é para nós Ele é morto Ele é morto Ele não é ele Ele não é ele Ele não é ele Ele é o Mat Sim Mais uma minu Tem alguém que vai para a resposta Bombe segurizada Onde ele é? Estão todos me Todos me Todos me O último é Backspun 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 Outro? Sim, eu acho que Estou Estou Escolar Mãe Constrói Estou Valeu GG Literalmente Vamos alabar. Um sentimento tranquilo. Um vai voltar dele. Voltando. Certamente. Talvez em cima. Certamente. Ah, eu te disse. Como é que eu ainda estou sur, caralho? Fica-me só. Eles são dois, eles são dois, eles são dois. Ah, é para você, é para você. Espere, espere. KoRealize! 2x1. 2x1. Ele não viu a bomba. A bomba seriaivanado. B persons deןa structure no cara Isso vai acontecer Eu tenho um dispositivo Um vai para trás, backspun, backspun Backspunha, para claro Mais um pouco Mais um minuto Eu tenho a bomba, eu já tenho a replanção, mas eu estou em B A bomba está aberta Eu estou em B Eu estou em B, eu estou em B Boa 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 Boa, boa 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 Eu acho que... Um barco! Ele está morto! Ele está morto! Tá bom, você está no alí? Muito bom! Um... Oh, não... Eu vou estar aqui, mano UmB Vendo aí, vem! Não, cultures para E Ele está voltando, voltando aqui, voltando Vendo aí UmB Vendo aí UmB Est76 Eu estou desfuzindo literalmente GG Well done Thank you, thank you Good plant, good plant One is out, my window, my window Well done Oh yeah, that's what I'm doing You went almost James Bond, yeah? 008, yeah?